Conversa com meu povo Surpresas A vida cristã passa de novidade em novidade Já que Deus não se repete E tem a oferecer a infinita criatividade do amor Com a qual aponta a bússola de nossa existência Para a plenitude da eternidade Tudo isso se encontra presente Na grande virada de página da história Quando a escuridão, a morte e o pecado Foram definitivamente vencidos Pela ressurreição de Jesus Cristo Daí para frente Trata-se de anunciar a todos esta realidade E tirar todas as consequências Para a vida das pessoas Esta convicção Faz com que o zelo missionário da igreja Busque os métodos adequados a cada tempo Afim de que todas as pessoas Acolham a boa nova Do Senhorio de Jesus Cristo Que é fonte de liberdade De realização De paz Cristo ressuscitou Ressuscitou de verdade É a experiência feita pelos cristãos De todos os tempos No rastro da recomendação feita por São Paulo Ao seu amigo Timóteo Diante de Deus E do Cristo Jesus Que vai julgar os vivos e os mortos Eu te peço com insistência Pela manifestação de Cristo E pelo seu reinado Proclama a palavra Insiste oportuna Ou inoportunamente Convence Repreende Exorta Com toda a paciência E com a preocupação de ensinar Pois vai chegar um tempo Em que muitos não suportarão a sã doutrina Mas conforme seu gosto Se cercarão de uma série de mestres Que só atiçam o ouvido E assim Deixando de ouvir a verdade Eles se desviarão para as fábulas Tu porém Vigia em tudo Suporta as provações Faz o trabalho de um evangelizador Desempenha bem o teu ministério Como são atuais Essas palavras Para os cristãos também Do nosso tempo Quando tantos Não querem mais a sã doutrina Já no primeiro dia da semana Reportemos-nos à ressurreição de Jesus Tudo começou a ficar diferente Pois o ressuscitado Se manifestou de várias formas Uma verdadeira revolução Aconteceu na vida das pessoas Que o encontraram Bastando verificar suas reações Se para alguns Como Madalena Pareceu um jardineiro Para outros Como os discípulos de Emmaus Pareceu um andarilho Um pescador desconhecido Capaz de preparar Pão e peixe para os amigos Ou até um fantasma Com os apóstolos Reunidos no cenáculo Mas uma das narrativas Oferecidas Por São João Descreve de forma magnífica As surpresas e descobertas Daquele grupo temeroso Mas destinado pela providência divina A assumir a imensa tarefa Do anúncio Do nome de Jesus Cristo Vamos à narrativa do evangelista São João O ambiente era de medo Medo dos que haviam Conduzido Jesus à morte Medo das ameaças Que pairavam sobre eles mesmos Apóstolos Insegurança total A surpresa inicial Foi que Jesus se mostrou vivo E passou pelas portas fechadas É que todas as portas São escancaradas A partir da ressurreição do Senhor Não há mais problema sem solução Nem barreiras intransponíveis Quem se abriga Debaixo dos braços da cruz E depois faz o caminho dali Para o cenáculo Das aparições do Cristo ressuscitado Vence a escuridão O pavor da vida E dos desafios Que essa vida possa oferecer A quem quer que seja A seguir Para aqueles homens E com eles as sucessivas Gerações de cristãos A nossa incluída Vem o anúncio da paz A humanidade desde sempre Até hoje se acostumou A enfrentar seus eventuais conflitos Com violência Negociação trabalhosa Acordos muitas vezes frágeis Preparação para a guerra Para o outro ficar com medo Ameaças e riscos Para todas as partes Envolvidas Nos diversos conflitos E vem alguém Que repetidamente Diz a paz esteja convosco Com as mãos machucadas Ainda dos sinais da paixão Parece fácil No entanto A paz é anunciada E tornada presente Diante dos olhos Atônitos dos discípulos Através das chagas Gloriosas Abertas E mostradas Com clareza A surpresa É que é justamente Quando alguém Entra lá dentro Das chagas Existentes Na vida E da humanidade E faz isso Com o mesmo amor Que jorra da cruz de Cristo Brota também Para essa pessoa A paz Mas precisa Entrar lá dentro Da chaga E responder A essa chaga Com amor Andaremos Inquietos E infelizes Enquanto Não tivermos A coragem De olhar O mundo E as pessoas Do lado de dentro Das chagas de Cristo Isso quer dizer Olhar com amor Em Jesus Cristo Se encontra a nossa paz E a paz Para o mundo Surpresa Como na criação do mundo Deus soprou Sobre a matéria inerte O seu hálito de vida A nova criação Realizada na morte E ressurreição de Cristo Só pode vir Com o sopro Do Espírito Santo Vem de fora Do alto Como o dom de Deus E todas as pretensões Humanas De vencer Por própria conta Dar mil palpites Sobre tudo Essas pretensões Caem por terra E aí se abre O tempo Do Espírito Santo Dom do Cristo Ressuscitado Quem se deixa Soprar Com o hálito Do ressuscitado Nasce de novo Começa sempre De novo Com a inesgotável Coragem Nascida Da Páscoa De Cristo E ao soprar Sobre os seus discípulos Jesus Desentrega Um poder Que sara Todas as feridas Do mundo A ferida Do pecado Recebei O Espírito Santo Dá o poder Do perdão Que coisa linda A quem perdoar Diz os pecados Serão perdoados A quem os Retiverdes Diz serão retidos Justiceiros De plantão Ficam desempregados Ardores De vingança Se apagam Contas a pagar São canceladas E nasce o abraço E nasce o abraço Da reconciliação Tudo com um sopro Perdão Quer dizer Superar julgamentos E não desistir Dos outros Nem de nós mesmos Perdão É considerar Mais importante A pessoa que caiu Do que as suas Eventuais falhas E pecados Perdão É acolher Com um novo olhar As fragilidades Uns dos outros Uma palavra Perdão É misericórdia Coração Apaixonado Pela miséria Das pessoas E do mundo Neste final De semana A igreja Celebra Justamente A festa Da divina Misericórdia E o papa Francisco Como sempre Inspiradíssimo Publica A convocação Do ano Santo Da misericórdia Um jubileu Especial Para espalhar O perdão A ser celebrado A partir Da solenidade Da imaculada Conceição Deste ano De 2015 Mas os detalhes Da experiência Feita pelos apóstolos Não se esgotam Pois um deles Tomé Homem Ao mesmo tempo Da dúvida E da fé Entrou em cena Em nosso nome E conosco Para garantir O nosso assento Na festa Da misericórdia E do perdão Nosso convite E o bilhete Gratuito De entrada Tem escrito Assim Bem-aventurados Os que não viram E creram Sintamos-nos Acolhidos Com todas As nossas Cargas E pesos Pessoais Sobre os ombros Venham conosco As situações Sociais Nas quais Nos envolvemos Os pesos De uma sociedade Marcada Pelas cobranças Recíprocas Para a qual Perdão E misericórdia Significam Fraqueza Se tivermos A coragem Fazer a experiência Oitava Oitava da Páscoa Oito dias Nos quais Nós estamos Na Páscoa Desde A vigília Pascal Na noite De Páscoa Até o final Deste domingo Nós celebramos Nós celebramos Esses dias De Páscoa E além disso Teremos mais Cinquenta dias Para continuarmos No ambiente De Páscoa Refletindo Sobre o sacramento Sobre o batismo Eucaristia A vida da igreja E daí por diante Até nos prepararmos Para a festa Do Pentecostes Durante esses dias Vocês devem ter Acompanhado Divulgação De algumas Notícias Interessantes A celebração Da Páscoa Nós celebramos No outro domingo Que neste ano Caiu no dia 5 Os ortodoxos Têm uma pequena Diferença Com relação A celebração Da Páscoa E daí por diante Por exemplo Os irmãos De Tezê Estão fazendo Uma viagem Nesses dias Percorrendo As celebrações Da Páscoa Irmãos Lá da comunidade Tezê Na França Acompanhados Por cerca De 100 jovens Para anunciar A verdade Da ressurreição De Jesus E alguém vai perguntar Mas afinal de contas Que dia Que ele ressuscitou Que dia Que ele morreu E ressuscitou Nós sabemos Que as coisas Não são marcadas Dessa forma Na igreja O dia preciso Tanto que A celebração Da Páscoa Cai em datas Diferentes A cada ano A celebração Da Páscoa Cristã É marcada Depois da Quarta Lua Cheia Ou na semana Da Lua Cheia Da Quarta Lua Cheia Do ano Por isso que É a semana De Páscoa Sexta Feira Sábado É sempre Lua Cheia Então é marcado Pelo calendário Lunar Esse é o costume Antigo E que depois A igreja Absorveu A igreja católica Tem essas marcas Da Páscoa Nós até agradecemos Porque muitas Outras igrejas Cristãs Comemoram a Páscoa Também na data Que é estabelecida Pela igreja católica Nós sabemos também O segundo domingo Da Páscoa O domingo de amanhã É chamado De festa Da divina misericórdia Justamente Porque Jesus Aparecendo A seus apóstolos Mostrou as mãos Mostrou o peito Aberto Pela lança Mostrou os seus pés E ali Ele entregou A seus apóstolos A responsabilidade De espalhar O perdão Pelo mundo inteiro E Santa Faustina Que foi beatificada E depois canonizada Por São João Paulo II Santa Faustina Ela Teve uma experiência Mística Muito profunda E Jesus Se manifestava A ela Com esses braços Abertos Depois da ressurreição Mostrando o batismo A Eucaristia A cruz É impressionante E o dom do Espírito Santo E assim Nós Celebramos A festa Da divina misericórdia E neste ano Quando nós Comemoramos Os dez anos Da morte De São João Paulo II Já perceberam O que nós vivemos Durante Esses dez anos A morte do Papa A sua beatificação A sua canonização Agora o Papa Francisco Depois de termos Acolhido Durante oito anos O Papa Bento XVI A igreja Vive tempos Muito intensos E muito bonitos E o Papa Francisco Inspiradíssimo Fez uma convocação De um jubileu especial O que é um jubileu? A cada Tempo Na Sagrada Escritura Havia o ano O ano do perdão Das faltas O ano do jubileu A igreja Tomou essa experiência Da Sagrada Escritura Do Antigo Testamento E começou a celebrar Os jubileus A cada cinquenta anos Ou a cada vinte e cinco anos A celebração Do perdão Fazendo então Um ano santo Um ano santo E o Papa Francisco Justamente porque Começou o seu pontificado Querendo que a igreja Ofereça esse serviço Da misericórdia Do perdão Para ir ao encontro De todas as situações Das pessoas necessitadas O Papa O Papa teve a inspiração De lançar Um ano Todo ele Dedicado A misericórdia O ano santo Da misericórdia E ontem à tarde Em Roma O Papa Francisco Fez com que a leitura Da bula Da convocação Do ano santo Acontecesse E neste domingo Nas várias Basílicas Patriarcais De Roma Nós temos a leitura Desta bula E o ano santo Que agora Começa a ser preparado Em Roma E em todas as dioceses O arquidiocese Também será o nosso caso Será preparado Para que a partir Do dia 8 de dezembro Nós celebremos E o nosso Congresso Eucarístico Nacional 17º Que acontecerá Na nossa arquidiocese No ano que vem Estará dentro Deste ambiente Do ano santo Do jubileu Da misericórdia É a graça Que nosso senhor Nos concede E queremos Aproveitá-la E valorizá-la E muito Hoje é a festa Da divina misericórdia Para quem me acompanha Cedinho Vale ainda o convite Para que a partir Da sete e meia Estejamos todos Na paróquia da trindade E de lá Saia a procissão Para que às nove horas Eu celebre a santa missa Junto com o dom Teodoro Junto com vários sacerdotes E a presença do povo Na nossa catedral Da Sé Da arquidiocese de Belém Na paróquia da divina misericórdia Em Coraci Também nesta manhã A procissão Da festa da misericórdia E sei de tantos outros locais Que fazem a celebração Da misericórdia Neste domingo Queremos aprender Com Jesus Que nos oferece Esta graça Do perdão Da misericórdia Para que nós também Sejamos misericordiosos Atenciosos E prontos ao perdão Uns com os outros Já que sabemos Que Deus Não se cansa De perdoar Trago agora Algumas perguntas Que nos foram enviadas Pouco a pouco Alguém perguntou Quais são os sete Sacramentos da igreja Não é complicado Porque você também Certamente A maior parte das pessoas Que me acompanham agora Sabe quais são os sete sacramentos Mas eu quero dizer Quais são esses sete Colocando-os em várias categorias Dizemos assim Como se faz no catecismo Da igreja católica Nós temos três sacramentos Que se chamam sacramentos Da iniciação cristã Batismo Crisma ou confirmação Eucaristia Quantas paróquias Na vigília pascal Aqui em nossa arquidiocese Pelo Brasil afora Já tiveram a celebração Dos sacramentos Da iniciação cristã Batismo, crisma Eucaristia Para jovens ou adultos Pouco a pouco Nós vamos Introduzir em nossas celebrações Estas manifestações Estas celebrações Do sacramento da iniciação cristã Na vigília pascal Três sacramentos Que significam a entrada Na vida da igreja Dois deles São dados uma vez só Batismo e confirmação E a Eucaristia Que é a grande celebração Do amor de Deus por nós E da presença do mistério De Cristo Que morreu E que ressuscitou Depois Nós temos Após os três sacramentos Da iniciação cristã Nós temos dois sacramentos Que são chamados Sacramentos sociais Sacramentos de serviço É o do matrimônio Homem e mulher Que se recebem Pelo sacramento do matrimônio Para formar a família Para colaborar Com o Pai do céu Na criação Da humanidade E o outro sacramento social Sacramento de serviço Que é o da ordem Os bispos Os presbíteros E os diáconos A primeira ordem Do sacramento É a do episcopado Depois A segunda ordem É a do presbiterato Os sacerdotes E depois os diáconos Que são ordenados Para o serviço Da igreja E temos dois sacramentos Aí completamos Os sete Dois sacramentos Que são chamados Sacramentos de cura O da penitência Ou reconciliação Quando você Sabendo-se pecador Busca o perdão De Deus E o outro sacramento De cura Que é o da unção Dos enfermos Que é a misericórdia De Deus Que vai ao encontro Daqueles Que estão doentes São os sete sacramentos Da igreja Ligado ainda Aos sacramentos Ligado aos sacramentos Existe uma pergunta Que me chegou Porque existe o batismo Nesses dias Na oração Da igreja Vinha uma palavra Bonita Do apóstolo São Pedro O batismo Não é Um banho Qualquer Mas é um pedido A Deus Justamente Para aquela purificação Profunda É um sacramento Que segura Que fundamenta Toda a nossa vida cristã Batismo quer dizer Mergulho A gente mergulha Na morte de Jesus Para ressuscitar com ele É a graça Que faz de nós Templo do Espírito Santo Por isso O batismo É dado Uma só vez Como ensina São Paulo Na carta aos Efésios Se alguém Vem para a igreja católica E eu verifico Que foi batizado Validamente Mesmo sendo em outra igreja Batizada em nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Acreditando na necessidade Do batismo Eu não posso batizar Uma segunda vez Infelizmente Existem grupos religiosos Que levam as pessoas A se batizarem Uma, duas Mais vezes É bom nós sabermos Que esse segundo Terceiro, quarto Eu não sei quantos Batismos recebidos Não tem valor De sacramento Porque Deus Só tem uma palavra E a carta aos Efésios No capítulo 4 Diz que existe Um só Batismo Se a pessoa Foi batizada Com um dia de nascimento Ou com 100 anos de idade O batismo Tem a mesma força Portanto O sacramento É o sacramento Que fundamenta A vida Da igreja E a vida De cada cristão E Jesus Capítulo 28 Do evangelho De São Mateus É a pergunta seguinte Quando ele instituiu O batismo E de batizai Em nome do Pai Do Filho Espírito Santo Mandou pregar o evangelho Mandou que os apóstolos Ajudassem as pessoas A viverem A palavra do Senhor E portanto Aí que Jesus Instituiu o batismo Eu quero saudar A todos vocês Porque nas próximas Duas semanas Este programa Conversa com o meu povo Será feito Pelo Padre André Teles Que fará Uma série Muito importante De formação A respeito do Jubileu A respeito do Ano Santo E o que significa Isso na igreja Porque durante As próximas duas semanas Os bispos do Brasil Estarão todos reunidos Em Aparecida Para a nossa Assembleia Anual A partir Da quarta-feira Sempre às sete e meia Da manhã Você poderá assistir Pela TV Nazaré Pela Rádio Nazaré Assistir A celebração Da Santa Missa Diretamente De Aparecida Que será Concelebrada Por todos os bispos Do Brasil Durante essas Próximas duas semanas Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto